Fala galera! Beleza? Automania na área, começando mais o vídeo com vocês aqui. Dessa vez, vamos fazer um top 10, os 10 anúncios mais caros de veículos antigos, nacionais, aqui, que a gente encontrou aqui na internet. Beleza? Começando, o site aqui é o da Pastore, tá galera? Nós não temos nenhum vínculo com a Pastore, não conheço ninguém da Pastore, não conheço o dono do carro, beleza? Então, sem bimimi, sem discussão. O que nós aqui queremos passar são anúncios caros, com valores elevados, comparando aos carros novos de hoje em dia, beleza? Mas não estamos aqui para discutir valor, então, sem confusão. Começando aqui com esse Fiat 147, galera. Ele é um Fiat 147, 1900 e... Cadê o ano, galera? Estou procurando aqui. Motor 1.048, 57 cv, velocidade máxima 138 km. Aqui tem algumas informações básicas do carro, né? Ele fala, galera, que é um 147, 1980, na cor bege, dolmite. Veículo restaurado, no mínimo, os detalhes, tudo feito do zero, impecável. Foram gastos mais de 60 mil na restauração. Bom, galera, o valor do carro aqui é 60 mil, o anúncio. E se ele fala que gastou 60 na restauração, honestamente, eu acredito, tá? Se a gente pegar um carro desse hoje aqui, numa boa oficina de funilaria, de pintura, vai cobrar 20, 25 mil, 30 mil para fazer o serviço de funilaria e de pintura. Vamos atrás das peças, peças originais, galera, desses carros hoje em dia. É muito caro, beleza? Um painel, um botãozinho do farol, enfim, são peças bem caras. E eu confio que a pessoa falou que gastou 60 mil para restaurar esse carro, beleza? Então, estamos aqui, a décima posição, Fiat 147. Acompanha a nona aí com a gente. Na nona posição, galera, também do site aqui do Pastore, tá? Por que eu estou usando esse site? Como eu falei ali anteriormente, nós não temos nenhum vínculo, mas o Pastore, ele geralmente costuma anunciar uns carros muito bons, carros muito íntegros, e o valor, geralmente, são carros bem caros, né? Estamos com esse XR3 conversível aqui, galera. É um Ford 1988, motor 1.6 CHT, 86 cavalos de potência, beleza? Nessa época, galera, teve a chamada Auto Latina, que era a união da Ford com a Volkswagen. Então, você vai ver que o XR3 e o Gol GTS, por exemplo, eles compartilham diversos itens, entendeu? Plataforma, até motor. No caso desse ano do Escort aqui, não, porque ele é 1.6, tá? Mas nós temos também o 1.8, que é a mesma mecânica do Gol GTS, beleza? Então, aqui, ó, motor a álcool, 158 de máxima, cor vermelho, magenta, perolizado, ou chamado de vinho bordô. Veículo em ótimo estado de conservação, faróis, ar-teb, ar-condicionado de fábrica. Esse veículo é o último ano antes da união com a Auto Latina, beleza? Então, como eu falei, esse ano do Escort aqui ainda não era Auto Latina, mas depois, no próximo modelo XR3, ele já era, então ele compartilha muita coisa com o Gol GTS, beleza? Então, 9ª posição, XR3, R$ 62.900. É um carro que tá no radar aí da... Até que o Badolato fala dos neocolecionáveis, né? O XR3, ele tá dentro disso daí, e é o nosso 9º lugar. Vamos pro próximo, galera! 8º lugar da lista, é um carro famosíssimo aí, né, galera? Que já estamos habituados a ver, sendo vendido com valor elevado. Porém, não é um Gol GTI, é um Gol GTS. Esse aqui é um 9191, beleza? É motor 1.8S, 97 cavalos de potência, 167 de velocidade máxima. Aqui ele fala, prata lunar, veículo em raro estado de conservação, com banco secaro, manual do proprietário original, chave reserva, ar-condicionado de gelandro, vidros, travas e espelhos elétricos. Veículo tem apenas 86.925 km rodados, pela bagatela de R$ 120.000, beleza? Já passamos aqui da casa dos R$ 100.000, galera. Então já deixa aí no comentário, você pagaria R$ 120.000 no Gol GTS. Depois eu vou pegar alguns valores, uns carros desse aqui, vou conversar com o Jean, e a gente vai fazer carros da atualidade, que tenham valores equivalentes com alguns antigos de hoje. Já deixa aí no comentário se você compraria ou não. Gol GTS, R$ 120.000. Número 8 da lista, beleza? Próximo. Número 7 da lista, galera, Kombi Corujinha 1974, beleza? Aqui é uma Kombi 1.3, na cor verde, combustível gasolina, pneus novos, som, 92.300 km rodados. Beleza? Lembrando que nós não temos nada a ver com os anúncios, galera. É um anúncio aqui da OLX, a gente achou o preço curioso e está aqui. Maiores informações e tal, vou passar umas fotinhas aqui para vocês verem. Kombi verde, dois tons, verde com bege, cortina dentro. Uma Kombi bem, num estilo bem clássicozinho que a galera gosta, beleza? Lembrando que as Kombis, galera, elas estão em uma valorização exponencial, porque esses carros estão sendo exportados. Tem muita gente na Europa pedindo Kombi aqui do Brasil. Porque lá também tem, o nome era outro e tal, mas as Kombis europeias, elas foram fabricadas em muito menor escala do que aqui no Brasil. Aqui a gente teve Kombi, sei lá, 10 vezes mais do que foi feito lá. Então o pessoal da Europa está buscando Kombi aqui no Brasil. Então a galera compra umas Kombis aí hoje, sem restauração. Assim, a Kombi meio naquele estadinho ali de restaurar mesmo. 30 mil, 35, até 40 mil reais. Depois de restaurada, 140, no caso essa aqui, 145 mil, beleza? Uma Kombi 74. Vamos aí para a próxima. Sexta posição, galera. A lista está subindo de valor e a gente está aqui com um Opalão. GM Opala SS, ano 1976, cor bege Copacabana, quilometragem 144 mil rodados. É um gasolina, 6 cilindros, 4.1, aclamado 6 cilindros. No caso, esse aqui é um 250S, pelo que eu estou vendo. 171 cavalos, então 250S. Opala, na cor bege Copacabana, veículo de plaqueta. Ele era um SS4 e foi colocado um motor 250S de 6 cilindros. 6 cilindros em linha, 171 cavalos a 4.800 RPM, 32.5 quilograma força de torque, galera. A gente pensa que um carro turbo hoje, é claro, tem eficiência da injeção, tem injeção direta, tem diversos fatores que levam o carro a desenvolver melhor ou não. Mas 32 quilograma força de torque, é, cara, é um torque acima de muito carro 2.0 turbo de hoje, viu? Só para ficar o registro aí, beleza? E esse Opala está anunciado na Pastore pela bagatela de 149 mil e 900 reais. 150 mil reais num Opala SS. A carroceria mais bonita que eu acho, na minha opinião. Um cupêzinho aí, com essas faixas, enfim, o carro é maravilhoso. É um dos meus anos preferidos do Opala também, beleza? Então ficamos aqui em número 6, bora para o próximo. Galera, número 5 da lista. Vamos ver se você acerta qual que é o carro número 5 da lista. Jean, o Jean vai botar uma edição aí, vai botar uma imagem. E a partir dessa imagem, você vai dizer qual carro que é o número 5 aqui da nossa lista, beleza? Voltando aqui para a Pastore Car Collection, Fiat Marea Weekend Turbo, modelo 2000, o melhor ano 2000, modelo 2001. Branco branchiza, 94 mil quilômetros rodados, beleza? É um carro que está a álcool, no motor 2.4, 20 válvulas, com 678 cavalos de roda, galera. 678 de roda, tá? Vamos passar aqui um pouquinho pela descrição do carro, vamos ver o que tem de peça. Upgrade, CD Alpine, alto-falante, motor 2.4, bloco novo Fiat, virabrequinha STD, turbina roletada Garrett ET 488. Galera, uma Garrett roletada dessa aqui, eu acho que deve estar custando uns 20 mil reais. 15, 20 pau, uma turbina roletada dessa. Bielas forjadas, SF Performance para mil cavalos. Vamos botar aí, eu não sei quanto custa, mas eu vou dizer que um jogo de biela dessa deve ser uns 5, 6 mil reais. Pistões e asa, cabeçote trabalhado, filtro de óleo Cayenne Dowdy, prisioneiros forjados. Galera, a lista de peças aqui é gigantesca. Tudo peça forjada, disco de freio traseiro com 284 milímetros. Então, assim, o investimento nesse carro aqui, galera, foi muito alto. Eu boto aí que de peça, ele deve ter gastado uns 100 mil reais aí de peça fácil. Só a turbina, 20, 25 mil. O anúncio é 130. Ah, mas pô, o outro carro foi 140. Não, isso aqui é uma menção honrosa, galera. O Maré é um carro que a galera zoa muito, diz que é bomba. Então, a gente botou esse aqui, porque é difícil ver um Maré de 130 mil, né? Então, vamos botar com um valor sentimental aqui de 160 pau, né, galera? É uma Maré, Maré forjadão, turbo. Maravilhoso, viu? Um carro branco, roda de estilo. Tô passando aqui as fotinhas pra vocês verem, galera. Interior cinza. Esse aqui eu acho que é o grupo 5, que tem rebegue lateral. Não, não tem rebegue lateral, galera. Mas eu tive um Maré, tá? Era nessa configuração também. Interior cinza, teto solar. Menção honrosa. Então, fica o Maré aí, mais barato que o anúncio anterior. Mas o Maré barato, ele é muito caro, né? E o Maré com preço médio, ele é caro. E o Maré caro, é caro. Então, pronto. Fica aí, galera. Fechou o número 5 da lista. Número 4 da lista, galera. Temos aqui uma Kombi Last Edition 2014. 2014, o anúncio diz aqui na OLX, a última zero quilômetro. Então, se trata de uma Kombi Last Edition, tá? Foi a última edição da fabricação da Kombi. Então, a Volks fez uma edição comemorativa, né? Ela é em dois tons. Remete um pouco às antigas, né? Por ser em dois tons. Aqui nós temos bancos exclusivos, que tem esse tom de azul com branco. Os bancos, como vocês veem aqui no anúncio, galera, tá no plástico ainda. Tem até uma miniaturazinha da Kombi aqui nesse anúncio. Aí, ó, tem aqui 56 anos de Kombi. A última edição da Kombi. Bancos traseiros, tudo no plástico. Ela tem cortina. Tá bem poeiradinha, né, galera? Acho que o cara devia ter lavado o carro aqui pra botar no anúncio, mas é uma opinião particular, né? Aqui no visor, galera, do painel, mostra 0.0 km. Impressionante, galera. Provavelmente desceu do guincho aí, da carreta e ficou no mesmo lugar. Empoeirada. Tem aqui o adesivo Last Edition. Tem essa, de novo, 56 anos aqui, que vem dos dois lados. Os forros de porta estão no plástico ainda. Então, se trata de uma Kombi 0 km, Last Edition, por R$169.900. R$170.000 numa Kombi. Provavelmente vai ser vendida, tá, galera? Porque foram feitas poucas. Eu não lembro ao certo quantas Kombis foram feitas dessa. Mas acho que foram menos de 100 Kombis, viu, galera? Então, isso aqui, daqui a uns 10, 20 anos aí, vai ser o peso dela, vai ser em ouro, né? Então, número 4, R$169.900, Kombi Last Edition. Vamos para a próxima. Bom, chegamos agora ao pódio, galera. Aquela posição que você quer ver o seu filho ali na competição. Os três degrauzinhos aí. Top 3 da nossa lista. Então, já me fala aí o que você achou dos anteriores. Você achou muito caro? Faltou algum carro nessa lista? Ah, com certeza faltou, mas eu quero saber a tua opinião para que no próximo vídeo a gente possa fazer outra coisa. dos carros que vocês comentarem aqui embaixo. Então, deixe um comentário e vamos com a gente aqui. Carro nacional Dodge Charger RT. Beleza? Um carro maravilhoso. É um dos carros, na minha opinião, mais bonitos de todos os tempos. Tem essa carroceria Coupé. É um carro grande. É um V8. Temos aqui Charger RT de documento na OLX. Carro incrível. Não acha outro no mesmo estágio de conservação. Vou precisar vender para investir em negócio futuro. Isso é uma coisa que muita gente faz, né, galera? Você mantém o carro por um tempo e, às vezes, precisa da grana. Então, vai se desfazendo dos carros aí. Está comigo há mais de sete anos. Não tem nada a ser feito. Realmente é toda a prova. Está com 606 cavalos com nitro e 444 cavalos normal. Cabeçote alumínio, comando e válvula importados dos Estados Unidos, coletor Delbrock. Essa marca Delbrock, galera, faz muita peça para esses carros V8 aí. É uma marca americana. São produtos muito caros, tá? Quem quiser pesquisar sobre a marca aí, vocês vão ver que realmente é muito caro. É comando de válvula, é prisioneiro, etc. Delbrock faz peças nessa pegada aí. São bem caras, tá? Aqui nesse anúncio, documentação 2021 totalmente em ordem. É um carro V1 com faixa dourada. Vou passar algumas fotos aqui, galera, para que vocês vejam. Maravilhoso. Interior bordô. Caramba, galera, que bonito. Ele é um interior bordô. Muito legal. Motor também, ó. Com a pegada de muita peça importada, muito cromado. O valor, R$ 220 mil. Charger RT. Beleza? Então vamos nessa. Vamos para o próximo. Segundo carro da lista, galera. Medalhinha de prata para esse anúncio, tá? Tenho certeza que tem outros anúncios mais caros. Mas o que eu achei curioso, galera, é mais uma Kombi Last Edition. Então, assim, das poucas Kombis que foram fabricadas, a gente vê que os donos estão começando a se desfazer delas, né? Já deu uma valorizada, então vamos ganhar um dinheirinho aqui e tá tudo certo. Nada de errado com isso. Porém, essas tratam de uma Last Edition que não é zero quilômetro, galera. Tem 3 mil quilômetros rodados, só que ela já tá rebaixada, galera. Olha lá. O cara botou aqui, ó. Acho que tem até uma calotinha diferente aqui, não tenho certeza. Tem um rackzinho no teto. O cara rebaixou a Kombi Last Edition. Mesma cor da anterior, só saiu nessa cor mesmo. Detalhes aqui em branco. Volante que parece aquele volante da Paraty Surf, né? Que a galera usa bastante em muito carro. Forração impecável. Banco zero. Banquinho traseiro aqui zerado também. 3 mil quilômetros rodados, né, galera? Mas essa aqui já está rebaixada. Então, vou botar mais uma aqui, ó. A visão dela rebaixadinha pela bagatela de 299 mil e 900 reais. Galera, nós filmamos uma Kombi dessa aqui no encontro que a gente foi no Parque da Cidade. E o cara usa a Kombi pra trabalhar, galera. Tem um adesivo atrás da empresa do cara lá e ele trabalha com a Kombi. Então, o cara tá botando uma Kombi de 200 pau pra trabalhar. Então, é corajoso, né? Até curioso. Vou deixar aqui em cima o link pra esse evento do Parque da Cidade, que tem muitos carros legais. Inclusive, essa Kombi Last Edition. Beleza? Então, próxima, primeiro lugar dos anúncios que nós encontramos aqui. Que carro será que é? Você acha que já sabe? Já comenta aqui embaixo e fala qual que é o primeiro lugar. Vamos ver se você acerta. Eu duvido. Vambora, primeiro lugar. Primeiro lugar da nossa lista, galera. Se tu chegou até aqui, já passou nove carros aí, já diga a sua opinião. O que você achou dos nove? Já até pedi. Faltou algum carro? Agora que falta só um, eu acho que vocês têm mais propriedade pra falar do que a gente já mostrou aqui antes, né? Então, obrigado por ter vindo até aqui. Primeiro lugar é um carro que eu duvido quem vai acertar esse carro aqui. Eu tava passando ali pelo Google, vendo outra coisa e apareceu um anúncio, galera, que me chamou muita atenção. Se trata de um Opala GM Collectors. Essa Collectors Edition, galera, foi uma edição especial feita pela GM, que é uma edição que eu acho que foi bem focada pra colecionador mesmo. Esse carro, ele tem muitas particularidades, tá? O motor é o famoso 4.1, 6 cilindros aí da linha Opala. Por fora que ele tem poucas diferenças comparada ao Opala normal. Esse aqui é um 92, 92, tá? É muito difícil você encontrar a Opala 92, 92, inclusive. Já fico adendo aí. Você vê muito 91, 92. Agora, 92, 92 são poucos. Esse tem 7.522 km rodados, a cor preto Memphis, perolizado, tá? Esse carro, galera, ele tá anunciado aqui na Pastore, porém, ele não tem um valor aqui. Eu vou falar uns detalhes a mais do carro aqui, mas fica até o final que você vai saber o valor do carro. Um carro repleto de histórias. Foi a série especial pra comemorar o encerramento da produção do modelo no Brasil. Opala é um carro extremamente emblemático, marcou várias gerações aí, tá? Esse 7.500 km rodados. Foi tirado do zero no dia 3 de 8 de 1992. É o único anunciado no Brasil, tá? Eu acho. É 121 cavalos, 29 kg de força de torque. Você vê que esse motor aqui, ele já é um pouquinho mais fraco do que aquele 250S que eu falei nos anúncios anteriores aí, né, galera? A série Azul Collectors aqui, galera, ele vinha pro dono com o manual, com a capa diferente, o chaveiro, ele tinha um banho de ouro no chaveiro. E ele vinha com uma carta do presidente da GM, assinada pelo presidente da GM, tá? É um carro extremamente especial. Foram feitas apenas 120 unidades. Só que essa série aqui, ela não teve uma numeração de chassi sequencial, como a gente vê em outras edições de alguns outros carros, beleza? Passando aqui algumas fotos no anúncio, galera. Ele é um carro, não preciso nem falar, extremamente íntegro. O interior desse carro, ele tinha como opcional uma forração de couro. Esse aqui, ele tá no tecido, que na minha opinião é até mais bonito. Esse banco, ele parece uma poltrona de casa, galera, é muito confortável. Esse tecido é muito gostoso. Eu já peguei, né, no tecido de outros Opalas, não do Collectors, mas ele é um tecido gostoso ao toque. Vários detalhezinhos aqui no anúncio, galera. Painel. Tem escrito Collectors aqui na capa da buzina. Tem o detalhe do chaveiro que eu falei pra vocês. Na parte externa, ali no canto, ele também tem o escrito Collectors. Olha aqui, é um rádio Chevrolet, só com fita. Cara, muitos detalhes bacanas nesse carro. Este carro especificamente, saiu uma matéria no site da UOU, por conta do valor, que chamou muita atenção. Eu acho que eu tenho aqui um print. Deixa eu ver se eu tenho um print, galera, do anúncio desse carro aqui. Vocês me perdoem aí, eu tô procurando aqui, tô fazendo ao vivo. Eu devia ter separado, né, mas o cara não se prepara. Aí passa vergonha aí no meio do vídeo, aí, galera. Tô procurando aqui, anúncio, 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 anúncio. Tá aqui. Preço, 500 mil reais, galera. 500 mil reais um Opala 92, 92. Você pagaria 500 mil reais um Opala? É um carro extremamente especial. Mas com 500 mil reais você pode andar de Ferrari, de Lamborghini. Tem umas coisinhas pra você comprar 500 mil reais aí, né? Então já vou, já peço pra vocês aí. Põe aqui embaixo anúncios de carros que vocês comprariam com 500 mil reais, beleza? Galera, quando ficamos por aqui. É o primeiro Top 10. Eu espero fazer muitos outros aqui, beleza? Esperamos fazer muitos outros Top 10 aqui. Quero agradecer a todos que vieram aí, que acompanharam os 10 anúncios aí. Deixe seu comentário, deixe seu like, te inscreve no canal, beleza? Um grande abraço a todos aí. Valeu, até a próxima, galera. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.